São impecáveis, a Carla Bruni, ela consegue ao lado do Sarkozy, porque ele não é bonito não, né, vamos combinar, né, e assim, ela consegue, não, consegue ficar de igual pra igual, porque ela é bem mais alta do que ele, mas ela consegue ficar sempre muito elegante com um saltinho mínimo, na verdade ela não usa salto ao lado do marido, né, e olha que elegância dessa mulher, fala sério, chiquérrimas, então, tá aí a lista da Vanna e Fé com as tops, né, as que ficaram entre as mais bem vestidas. Bom, e vamos falar agora sobre sensualidade, é isso mesmo, você sabia que você também pode ser sensual, basta você querer e querer fazer um ensaio fotográfico pra quem sabe ir pra o seu marido ou pra você mesma, pra mexer um pouquinho com a sua autoestima, pra falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Márcia Bulamark, ela que é fotógrafa e que traz uma novidade aqui pras biauienses, pras teresilenses, bom dia Márcia. Bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, e dá aqui que eu já tô vendo aqui um book lindíssimo que você trouxe, bom Márcia, muitas pessoas, é assim mesmo, tá, olha, é diferente, vamos tentar mostrar, olha a capa do book, os meninos achavam que tava de, tava o contrário, de cabeça pra baixo, mas não tá não, essa é a proposta mesmo, tá, lindíssimo, olha aqui ó, e você vê que é de muito bom gosto, bom, vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho da Márcia, Márcia, você já é fotógrafa há quanto tempo, quanto tempo você já tá clicando por aí? Raquel, eu já sou fotógrafa há 4 anos, fazendo eventos sociais, casamentos, 15 anos, e há pouco tempo eu me interessei por essa nova proposta aqui em Teresina, que são esses ensaios sensuais, que é um sonho bem antigo, que agora eu consegui colocar em prática. Olha só, que bacana, isso, é, você pesquisou no mundo afora, em termos internacionais, e Brasil também, já se faz muitos ensaios sexuais fora do Piauí? Sim, inclusive eu fiz um curso em São Paulo, com a Fernanda Marques, que ela já, ela é um ícone na fotografia sensual, é, onde a aceitação no mercado fotográfico, é, no sul do país, é muito grande. Então, quer dizer que lá as mulheres aderiram mesmo a esses ensaios sexuais. Olha, e você pode ver que é algo de muito bom gosto, porque a sensualidade, ela não está na vulgaridade. Não, com certeza não. A proposta que eu quero transmitir é realmente enfatizar essa sensualidade que toda mulher tem, né, nada de vulgaridade. Todas as fotos são de muito bom gosto, pra você presentear seu parceiro, seu namorado, seu marido, e também, ou pra você guardar de uma época da sua vida que você vai recordar pra sempre. Olha isso, é muito bacana. Qualquer mulher pode fazer, se eu faço essa pergunta, porque as que já tem filhos, ficam um pouco mais acanhadas, né, ou as que, entre aspas, estão um pouquinho acima do peso, ou não nas medidas que são tão divulgadas, né, pela mídia, porque a gente vê revistas e revistas, mulheres perfeitas, né, impecáveis, intocáveis praticamente, e aí tem que ter muito cuidado, que não adianta você ficar nessa nóia, porque ali tem muito Photoshop, né? Com certeza. Então, assim, qualquer mulher pode se dar o luxo de fazer um ensaio como esse? Pode sim, Raquel. A proposta, a minha proposta é fotografar mulheres comuns, mulheres mães, as mulheres magrinhas, mais cheinhas. A gente utiliza o recurso do Photoshop, mas não de endemasia, que é pra não descaracterizar a pessoa, né? A gente usa Photoshop, não se preocupe, qualquer mulher pode fazer esse ensaio. Olha aí, que bacana. E aí, por aí afora, a aceitação já é muito grande, mas aqui no Piauí, o que você tá sentindo das Terezinenses, a mente já tá começando a abrir pra isso? Eu tô tentando tirar... Desmistificar, né? Desmistificar, porque, assim, ainda há muito preconceito, Raquel, porque as mulheres pensam que é assim, ah, não vou fazer ensaio sensual, porque é vulgar, tal, as pessoas vão ver a minha foto e não. Eu me preocupo muito com o sigilo e a segurança das imagens dessa cliente. É assinado um contrato onde eu me responsabilizo pelos direitos autorais das imagens dessa cliente, né? E que ela se sente segura. No momento em que eu tô fotografando, elas começam meio tímidas, mas depois, no decorrer do ensaio, o crescimento delas é tão grande que... Nossa, essa foto é linda, hein? Olha, nossa. E assim, como você tá falando, existe uma direção, porque as mulheres que saem, né, nas revistas, normalmente elas já estão mais acostumadas. Mas até elas, algumas a gente escuta e diz, ah, tem que beber uma champanhe, tem que tomar algum vinhozinho pra poder se soltar um pouco mais. O fotógrafo me ajudou muito na hora de fotografar, teve uma produção que foi bacana, que me deixou bem à vontade. Como é que é? Você também dispõe desse serviço? Sim, a nossa equipe é totalmente feminina pra que a mulher se sinta mais à vontade. Olha, isso é importante, hein? E eu que faço a direção do posicionamento dessa mulher, o melhor ângulo, eu procuro posicionar ela no melhor ângulo pra que favoreça a foto, né? E é toda uma produção, onde o resultado é sempre muito positivo. Bom, e o figurino, quem faz a escolha é a própria modelo do momento? É ela que vai querer? Mesmo uma lingerie mais ousada? Ou se ela vai querer algo um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais, onde ela não vai querer mostrar muita coisa? É ela que escolhe o figurino? É ela que escolhe. No primeiro momento, ela preenche um questionário, onde eu vou conhecer essa mulher, onde eu vou saber como é a sua personalidade. Pra daí, eu dar o segundo passo, que é o estilo desse ensaio. Esse é um ensaio mais sensual, mais romântico, um seminu, né? Que tem muitas mulheres que querem fazer mais um seminu. Olha que interessante. É, silhuetas, que eu uso muito, como essa foto aí que tá aparecendo, essa daí, que eu acho linda. Porque às vezes a mulher não quer mostrar muito, assim, o rosto, quer deixar que ele mostra, não mostra, né? Então você tira a foto apenas das silhuetas da sombra, né? Fica de muito bom rosto, fica bonito. E os locais dos ensaios podem ser no nosso estúdio, pode ser na locação de hotéis. E como o da Iara Vaz, que nós fizemos, que foi externo. Ficou bem bacana. A gente viu aí... E assim, eu queria saber um pouquinho mais também sobre esse trabalho. Você disse que fez curso em São Paulo, mas a gente vê que é um trabalho diferente por causa da iluminação. Tem algo de especial nessas fotos, né? Eu até perguntei, tem Photoshop, você usa algum acessório de computador pra mudar um pouco essa iluminação? Não, né? Não, não utilizo. Na verdade, são equipamentos modernos, né? E eu utilizo uma luz assistente. Olha aí, olha a luz dessa foto. Que me favorece bastante. Gente, é muito lindo, muito bacana demais. E olha só, a Márcia, você viu aí os contatos dela. Bom, pra quem quiser, qualquer pessoa pode mesmo, então, se eu decidir fazer... Ai, quero fazer um ensaio de acordo com o meu estilo. Sei lá, sou um pouquinho mais romântica, então eu quero um ensaio mais romântico. Sou mesmo sexual, avassaladora. Vamos usar uncinhas. Então, vai na uncinha, vai do jeito que quiser, né? Vai sim, com certeza. Então, olha, tá aqui uma profissional com uma equipe toda de pessoas que são mulheres, né? Uma equipe feminina, pra deixar você bem à vontade. E olha, a gente tem uma novidade pra contar pra você. E desde já, a gente já quer agradecer aqui a Márcia. Ela que vai estar junto com a gente numa promoção. Isso mesmo, você ficou com vontade de fazer um ensaio sexual como esse? Pra mostrar mesmo que você, que é mulher, pode ser sensual, pode sim fazer isso pra você mesma, pra sua autoestima, né? Pra ver que você é tão bonita quanto... Você é capaz. Que você é capaz, que você é tão bonita e tão sensual. Que a sensualidade está na sua atitude, no seu olhar, né? Principalmente no olhar. Que você não precisa ficar com aquela inveja, querendo morrer das celebridades. Aquela inveja das celebridades não precisa, né? Não precisa. Você pode sim fazer. A gente vem com a promoção Seja Sensual. Vamos lançar agora essa promoção bem especial, onde a gente vai contar com a participação da Márcia e a sua equipe. A Márcia Burlamac, ela está dando pra você, que é telespectadora, um book como esse. Isso, com a revista. Com a revista, né? Olha só que bacana. Então você vai ganhar um como esse daqui, tá? Além da Márcia na equipe, a gente vai contar com a Yara Vaz, que vai dar aulas pra você de como você se soltar um pouquinho mais nas fotos. E também o Diego Coelho, que vai estar junto com a gente nessa promoção pra maquiar, né? A nossa vencedora do concurso. E também pra dar uma aula de automaquiagem, que isso também estimula você a se sentir mais bonita, né? Muito. Quando a mulher se vê maquiada, dali já começa a sua transformação. Ela já se vê de outra forma. Olha aí. Isso aí pode servir pra você melhorar a sua autoestima, pra melhorar também o seu relacionamento. Com certeza. Dá uma apimentada. É, porque muitas mulheres acham que depois, e homens também, né? Depois do casamento, que é aquela coisa mais calma, e aí acaba caindo na monotonia. E aí a mulher pode se dar o luxo de fazer um ensaio como esse pra dar uma apimentada. Apimentada, com certeza. Então, pra você melhorar a sua autoestima, pra melhorar aí o seu relacionamento, te deixar ainda mais bonita, pra você se achar divina mesmo, você tem que enviar a sua história pro nosso revista arroba meio-norte.com, que é o nosso endereço eletrônico, revista arroba meio-norte.com. Então, você envia a sua história, você vai me dizer porque que você tá querendo fazer um ensaio sexual como esse, tá? Vai me dizer aí se é por causa do seu relacionamento com o seu marido, se é porque você tá no auge do relacionamento na lua de mel mesmo, ou se é pela sua autoestima, enfim, você vai me contar a sua história, tá? Pra você participar da promoção Seja Sensual. Vai me mandar uma foto sua, tá ok? Pode ser qualquer foto, pra que a gente possa analisar também, juntar a foto com a sua história. E aí nós vamos selecionar essa sua história através do revista arroba meio-norte.com. Me manda o seu e-mail, que eu e a Márcia, nós estamos te esperando pra fotografar você e nós vamos acompanhar, tá? Depois a gente, se você deixar, a gente vai mostrar o resultado, claro. Isso vai depender de você pela espectadora e, enfim, uma promoção pra você participar e pra você ver que também podemos ser sensuais, todas nós, não é isso? Com certeza. E só pra ressaltar, Raquel, durante o curso que eu fiz com a Fernanda Marques, eu participei do ensaio chamado Budoar, que é um ensaio das noivas, que as noivas fazem pra presentear o seu futuro marido. Olha aí, então eu falei meio que jogando e acabei acertando, né? Pode fazer também pra quem tá começando aí, né? Uma nova fase da sua vida. Então surpreenda quem você ama, se surpreenda também, seja sensual, é o nome da nossa promoção. Aí a gente tá vendo, então, o vídeo com o making of, né? O making of, isso. A gente tem toda uma... a nossa equipe é toda assim, feminina, com cabelo, maquiagem. Agora, no caso, né? Com o Diego Coelho, que é ótimo. É, ele tá um astral ótimo, todo mundo já conhece ele. Ah, é maravilhoso. Ele é maravilhoso, então a gente tá vendo aí como é que acontece de fato. Pode ser um estúdio, como a gente tá vendo, pra pessoa ficar um pouco mais à vontade, né? A gente pode também fazer no externo, utilizando a luz contínua, né? A luz do ambiente, que fica bem bacana também. Olha aí, que bacana você podendo imaginar, se imaginar, fazendo fotos como essa. Basta participar da nossa promoção Seja Sensual. Então, mande a sua história, o seu e-mail pra revista arroba meio-nos.com E aí, durante todo o mês, a promoção vai rolar. Nós sempre estaremos falando aqui, reforçando, tá? E a gente quer o seu e-mail em revista arroba meio-nos.com Pra depois a gente...